O Brasil espera a vitória Levantadora, o time joga no 4-2, o antigo 4-2 8, Regla Bell, jogadora de meio 13, Mercedes Calderon, jogadora de meio Número 15, Magali Carbajal, jogadora também de meio Primeiro árbitro deste jogo, Gabriel Jimenez da Espanha Árbitro convidado para o Pan-Americano Segundo árbitro, Luiz Gonzalez, do Peru Watson, Watson Luciano, deixa eu tentar te ouvir o Watson Lima Passando também a Ana Moser E a expectativa para este jogo, Watson? Expectativa muito boa, tivemos uma grande vitória ontem E vamos tentar repetir o feito hoje É em cima dos números de ontem Da boa produção da equipe que você espera Que este Brasil possa ser medalha de ouro É, exatamente Em cima da determinação baixa, do espírito que elas estão E naquela garra que sempre foi peculiar Às equipes brasileiras Tá legal, boa sorte para o técnico Watson Lima, Luciano Álvaro José também acompanhando as meninas brasileiras Nesse grande desafio rumo ao ouro frente às cubanas Boa tarde, Álvaro Boa tarde, Luciano Boa tarde aos amigos do show do esporte Na verdade, nessa maior campanha da história do esporte brasileiro Dos jogos pan-americanos O voleibol tem a chance de disputar duas decisões seguidas E por um capricho do destino, né? Enquanto que a medalha de bronze é conquistada com a vitória A medalha de prata advém da derrota O que de fato é uma pena Mas existe a superação, existe condição para isso A seleção brasileira tem a condição de errar pouco Numa partida como essa Jogar com descontração Explorar o nervosismo das cubanas E em cima dessa tranquilidade É claro, há um ponto-chave Que é a levantadora brasileira Fernanda Venturini Vai depender muito dela a conduta do Brasil O acionamento da primeira bola Da bola rápida, da bola de velocidade Da bola da China, da bola da Ida Que pode escapar do poderoso bloqueio cubano Se conseguir isso, o Brasil vai dar um passo decisivo Rumo ao bom resultado Mas é muito difícil É uma das melhores seleções do mundo E superar isso, de fato, é muito difícil Muito bem, está aí a opinião, portanto Eu acho que é muito importante começar um jogo deste com o pé no chão E à medida que vai acontecendo E à medida que os fatos vão sucedendo Nós podemos até pensar Brasil rumo ao ouro Por que não? São seis jogadoras de cada lado De um lado está a poderosa Cuba De outro lado já estão as meninas brasileiras Com a medalha de prata Porque elas ganharam vencendo ontem O que o Álvaro quis colocar É que a última imagem que fica para o medalhista de prata É com a derrota Porque se Cuba perde hoje, por exemplo É medalha de prata também Mas o Brasil é que ganhou o jogo Mas ontem A prata foi devidamente comemorada E o Brasil inteiro viu o sacrifício Que as meninas fizeram Para ganhar no Peru Por três sets a um Virando inclusive o segundo set O terceiro set Fenomenal Foi fenomenal aquele set Bom Terminou a poucos instantes Eu estava acompanhando A vitória da Argentina Frente à seleção dos Estados Unidos Não é Marco Antônio? Terminou Luciano Vitória da Argentina Três sets a dois Aliás, três a um E a Argentina ficou com a medalha de bronze No voleibol masculino Portanto, medalha de bronze Para a seleção da Argentina Que é treinada A seleção masculina Pelo coreano Que teve aqui no Minas Tênis Pelo som É, exatamente Pelo som E ele que treinou também A seleção brasileira Por um bom período E mais, Luciano Ele não contou com jogadores experimentados Por exemplo Nem com o excepcional levantador Falta o cantor Também não contou com o coach Quiroga se ofereceu para jogar Ele não quis fazer um time jovem Vai começar Brasil e Peru Na grande decisão Medalha de ouro para você Ao vivo Dentro do show do esporte Da Rede Bandeirantes Você continua ligando Dizendo se o Brasil Fica com a medalha de ouro Ganhando, portanto Da equipe de Cuba Aí está o espanhol Convidado, Gabriel Gabriel Jiménez Ou se a equipe do Brasil Fica com a de prata Conquistada ontem Em frente à seleção do Peru Esse é o peruano Eu não gosto de um hábito Peruano embaixo Para ser bem sincero Eu não gosto Já que convidaram o espanhol Por que não convidaram o italiano O francês Né? Podiam botar o argentino Agora o Peru Porque o cara fica mordido, né? O cara fica mordido Aí está o Eugênio George A gente sempre tem que acreditar Que a pessoa Ela tem todos os dons necessários O Watson Oliveira O nosso treinador Tem que acreditar Que primeiro o cidadão Ele não tem culpa no cartório Essa é a premissa da história, né? Que a pessoa é sempre inocente Para depois se tornar culpada Mas não sei Para que colocar o peruano Podia colocar qualquer outra nacionalidade Enfim É o segundo juiz Quem manda mesmo é o espanhol Vai começar mais uma decisão Eu estou prevendo um jogo Quer dizer, dificílimo Já deu para perceber, né? Mas eu estou prevendo um jogo Com muita emoção As meninas do Brasil Pelo jeitão na quadra ali A descontração A hora que perfilaram as seis Elas estão mais sorridentes Do que as cubanas A responsabilidade afinal de contas É todinha do lado de Cuba E vamos ver Vamos ver Saco Brasil Começa a decisão Medalha de Ouro Nos Jogos Pan-Americanos No Brasil Às 15 horas e 8 minutos 9 minutos Em Cuba Evidentemente 14 minutos 14 horas e 9 minutos Olha o passo da ponta Bola fora Primeiro ponto de Cuba Com a Ana Flávia Tentando bater uma paralela Uma paralela é sempre do lado da antena E do lado do bloqueio Veja como esforçou bem O saque cubano A jogadora Tânia Ortiz Belo bloqueio brasileiro, hein? A bola de meio A bola de meio Segundo ponto de Cuba Segundo ponto A Mireia A Mireia Número 3 Que é captando o time É uma grande jogadora 2 para Cuba 0 para o Brasil De graça Assim não dá não 3 a 0 Pode até parar o jogo Magali Carvajal De 1 metro e 90 Essa número 8 É a regra Isabel 1 metro e 80 Vamos tentar quebrar Bola dentro Quarto ponto de Cuba Quer dizer, não deu um minuto de jogo 4 para Cuba 0 para o Brasil E o tempo solicitado Para o preparador brasileiro É claro Bandeirantes Do canal do esporte Washington, esse mau começo O nervosismo de uma decisão Não, a jogadora número 1 Realmente a jogadora destaca bem Você viu que ela alternou O saque longo O saque curto Isso e isso Realmente Pega o jogador Ainda sem o ritmo Ainda de jogo E complica um pouquinho Mas logo logo Ele acontece Vamos recuperar Tranquilo Sacando o tina Para a seleção brasileira Estou achando tranquilo demais O time do Brasil O treinador Vamos lá Vamos buscar Que bom Ótimo A bola largadinha Por ela Tânia Ortiz A média de idade Da seleção cubana O banco todinho Quer dizer, as 15 jogadoras Dá 22 anos Com altura 1,81m As 15 jogadoras do Brasil 23 anos 1,81m Agora Na quadra Bola fora é do Brasil Na quadra Precisa ver Eu acho que na quadra A média de altura Das 6 titulares cubanas É uma média superior A do Brasil Vai sacar o Brasil Silene 0-4 Bola dentro, hein Bola dentro Bola dentro Bola dentro da Silene Ponto brasileiro Primeiro no saque Hora vim tacar Hora vim tacar lá, amigo Estou falando Jogo é jogo 1 Brasil 4 Cuba Brasília 2 mil Que beleza Isso, amortecida O bloqueio Não deu pra Buscar A bola que foi amortecida No bloqueio O ataque de Cuba É fortíssimo 4 para Cuba 1 para o Brasil Primeiro 7 Vai sacar Magali Carvajal Pastatina Bela defesa Na ponta Olha só o bloqueio brasileiro Muito bom da ida Sozinho No meio da rede Bela jogada São jogadas que vão dando moral Ao time brasileiro Vamos colocar bem o saque Essa bola vai passar Olha o contra-ataque brasileiro Pode sair mais um pontinho Que pena Tentou o fundo da quadra Não conseguiu Rodam as cubanas 4 para Cuba 1 para o Brasil Decisão de medalha de ouro Que você acompanha aqui Pela Bandeirantes Se você precisa adquirir Um avião Um helicóptero Não hesite não Viu Consulte a líder Nosso querido Paulo Assunção Que está em Salvador Comandante José Afonso Um grande abraço Todo o público Da líder Acompanhando 4 Cuba 1 Brasil Primeiro 7 Mas o Brasil Já começou a equilibrar o jogo Vai sacar Ida Bom saque Passe cubano Saiu um pouco defeituoso Bela defesa Deu contra-ataque Pode acontecer O segundo ponto brasileiro Beleza Beleza Segundo ponto brasileiro Com o Silene Vindo de trás 2 para o Brasil 4 para Cuba Tirando aquele momento De instabilidade Time volta A normalidade Ida Belo saque Está forçando bem O passe não está saindo Bola fora Bola fora Mais um ponto Para o Brasil Que encosta em Cuba 3 para o Brasil 4 para Cuba Vai sacar Ida Ida está forçando Tem o saque O passe não está saindo Como tinha que sair 3 para o Brasil 4 para Cuba Olha aí Olha aí Pode ter que ir lá A levantadora Está longe da rede Bola de graça Para o Brasil Que coisa incrível Essa bola vinha de graça Para a seleção brasileira Bandeirantes Do canal do esporte Guaraná Antártica Este é o sabor Sacou uma ideia Belo saque Aparece a bola Na mão da Fernanda Fernanda Venturini Levanta bem na ponta Na mão E vira 3 Brasil 4 Cuba Equilibrando as ações No início da partida Depois daquele assustador 4 Cuba 0 Brasil Em menos de um minuto Belo saque Vai passar essa bola Só que na rede Da Cubana Está certinho O espanhol Simpaticíssimo Gabriel Jiménez 4 para o Brasil 4 para Cuba Tudo igual No primeiro set Porque a bola Já ia passar Não tem nem dúvida Olha aí Como a Cubana Não estão passando bem Amortece bem O bloqueio Deu contra-ataque Vamos aproveitar o momento Vamos aproveitar o momento Bateu na rede Deu de novo contra-ataque De novo contra-ataque Isso coloca bem Excelente bola Colocada pela brasileira Ana Moser Pela brasileira Ela viu o bloqueio Armada Ela largou Vira o Brasil Nesse primeiro set 5 para o Brasil 4 para Cuba Belo saque Passou de novo Passou de novo Ponto nosso Ponto nosso A recepção cubana Está péssima Tina 6 para o Brasil 4 para Cuba Se o treinador cubano Não pedir tempo E tomara que não peça Vai Ana Faça o saque de novo Beleza Aí agora o passe chegou Quando o passe chega na mão Álvaro José Viramos o jogo Álvaro E o Brasil está de fato Tranquilo na quadra Luciano Embora a Cuba tenha Parado no marcador Fazendo com facilidade 4 a 0 O Brasil teve tranquilidade Reagiu E mostrou predicado Para chegar lá E a seleção brasileira Está passando Com tranquilidade A variação de ataque A surpresa Está sendo o ataque Do fundo A Ana Moser Está conseguindo rodar Quase tudo O Brasil está jogando Com a primeira bola Agora É o ritmo de jogo Puxado É o ritmo de jogo Que exige Muita precisão E o problema do Brasil É quando não entrar o passe Que vai jogar Com bola alta na ponta Por isso que vai haver Falha de passe Isso é natural Do esporte 6 para o Brasil 4 para Cuba Primeiro 7 Você acompanhando Pela Bandeirante Depois tem o masculino Olha o bloqueio cubano Ponto do bloqueio cubano Que é o ponto alto Desse time Você viu que o passe Não é lá essas coisas 5 para Cuba 6 para o Brasil As médias Luciano Se você queria saber Cuba tem 1,80m de altura O Brasil enquadra É o 1,81m Das jogadoras que estão em quadra 23 anos A média de idade Dos dois times Vai o trabalho Rápido do Oliveira Fernando está dizendo Como é que vamos fazer ali Aquela canhotinha ali Diga É a regra Diga Diga Detalhe As duas equipes cubanas A feminina E a masculina Vou jogar Sobre pressão Porque Cuba Conta com as medalhas de ouro Para tentar Chegar aos Estados Unidos Que viraram No total do ouro Em cima de Cuba Duas na frente É Detalhe importantíssimo Eu estou sentindo O time de Cuba Assustadoramente Pálido Na quadra 6-5 O time está sem vibração Nenhuma Ou acha que vai ganhar o jogo Ou então está acontecendo Alguma coisa Olha lá Olha lá Ponto brasileiro Sétimo ponto brasileiro O time do Brasil vibra O time olha para o técnico O time se abraça O time cubano Fez 4 a 0 Parecia que estava passeando Na bodeguita 7-5 Que coisa Bom Olha lá Recepção péssima Ponto do Brasil Inacreditável Graças a Deus Que estamos vendo Colorido Vim Bratel Oitavo ponto Time de Cuba Completamente Fora de sintonia Rodeirantes Do canal do esporte Oitavo Superamos Normalmente É Conseguimos superar Posicionamos Um pouquinho melhor A excepção do saco Principalmente na passagem Da 1 Você viu que Na seguida Nós conseguimos Passar bem E conseguimos Sacar bem O que é o mais importante Contra a Cuba Mais um ponto Mais um ponto 10 a 5 Para a seleção brasileira O Brasil está de fato Sacando muito E o time cubano 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 Vamos transmitir Por favor Que você tem mais condições Do que eu aqui Por gentileza 10 para o Brasil 5 para Cuba É o primeiro set Já vai durando 12 minutos De bola em jogo Vantagem brasileira Ana Flávia Veja a recepção Cubana está difícil Para Carvajal Só passou Silene recomeça Fernanda Ana Moussa Sentou lá no fundo A bola saiu Fantasma cubana Línea esquerda Fernanda Uma bola no meio A bola no meio da ida Deu defesa Para Carvajal Mercedes Calderon Olha a briga No meio da rede Saiu a bola Desviada pela Mercedes Calderon E a bola é brasileira 10 para o Brasil 5 para Cuba Reveja o lance A cubana tocou Ela correu a pinta E saiu Vida Sempre um saque Muito venenoso Mireia Na bola de segurança Na entrada Da rede cubana Um giro de mão direita Uma bola cruzada E a vantagem Para a equipe da casa Ana Flávia A fila estava marcada Mas explorou o bloqueio Bola brasileira Primeiro teste Ao vivo Para você Pela rede Bandeirantes Aqui no Show do Esporte 10 para o Brasil 5 para o Cuba Ana Bolsa A canhotinha Regla Béros Mais uma diagonal Ali em cima Da Ana Flávia Que é uma grande Passadora Mas veio muito baixa Mercedes Calderon No serviço cubano O saque colocado Em cima da Ana Flávia Veja que dificuldade Fernanda salvou E Ana Moser Passou A regra préu Forou o toque Ali na Fernanda Venturini Sexto posto cubano 10 Brasil Meia dúzia Cuba Bandeirantes O canal do esporte Seus cruzados Sem bloqueio Precisam de uma recepção Com a segurança Do Banco do Brasil 10 a 7 E o tempo Não A quadra está molhada Está estugando ali O lado brasileiro 10 para o Brasil 7 para Cuba 14 minutos e 30 De primeiro sete É Marco E a seleção brasileira E a seleção brasileira Agora está sentindo A dificuldade Em função do saque Portado de Cuba Cuba reage Também em função Do saque portado Chega aí Seu oitavo ponto Oitavo ponto cubano 10 Brasil Oito cupas No período de relance Ali O perfil do técnico brasileiro Preocupado Ana Flávia Fernanda E Lene Voltando no Brasil É uma transição Da rede Bandeirantes Direto do Cuba Vida Só que o Conamor Foi muito em cima Quase na antena E dificultou A Silene Álvaro José É de fato Marco A Silene Teve ali Dificuldade na bola A bola foi muito empinada E aí de novo Agora foi uma bola curta A Silene Conseguiu trabalhar Com correção Mas o Brasil Está com dificuldade Invertido E um saque Futebol Essa bola foi muito profunda Saiu Retoma vantagem A equipe brasileira É o jogo Que vale ouro No voleibol Feminino Dos jogos Pan-americanos De Cuba E você acompanha ao vivo No show do esporte Pela rede Bandeirantes São 14 e 25 Aqui em Cuba 15 e 25 Aí no Brasil A bola de meio Rapidíssima Trabalhada pela PEL O Macarvajal Está rodando de novo A equipe cubana Começa a rodar bastante As duas equipes Nesta altura Do primeiro set 17 minutos De bola em jogo A PEL Meteu na rede Roda o Brasil Daí a Ida Começando com a Ana Flávia A rede brasileira Nesta passagem Ana Moser Ida E Ana Flávia Silene Que saque difícil Em cima da Mireia Ponto do Brasil Ponto do Brasil 11 Brasil 8 Oito cuba Primeiro set Oliveira Quando a Silene Está no saque O Brasil Faz os seus forços Ela fez 3 De saque 1 De contra-ataque Em cima da Mireia De novo Orsiz Prepara E a Carvajal Explorando o bloco Brasileiro Roda com Cuba Bandeirantes O canal do esporte Topper Bainatec Um impulso Na sua carreira De atleta Você sabia Que o cheque ouro Do Banco do Brasil Consta do dicionário Do Aurélio Pois é Está no dicionário Como sinônimo De cheque especial Mireia de novo Sempre uma grande Atacante Embora não tenha Uma grande Envergadura Você percebe Reveja A sua impulsão Como ela sobe Serviço da linha Esquerda Iza Só deixando Se virando Mercedes Ana Moser Em cima Em cima do bloco Duplo da Ortiz E da Mercedes Calderon Bola brasileira Bola brasileira 11 Brasil 8 Cuba Primeiro 7 Valendo ouro No voleibol Feminino Dos jogos Pan-americanos De Cuba Pieda Em cima da Carvajal Saiu errada A fita da Ortiz Então a Mireia Ficou muito marcada Pela Fernanda E pela Tina Ponto brasileiro Ponto brasileiro Doze Brasil Oito Cuba Quatro pontos A vantagem do Brasil Nesse primeiro set Foi o primeiro ponto De bloqueio Do time brasileiro E o bloqueio Ontem Fez com que o time brasileiro Vencesse o time peruano Virou mais uma Mireia São as emoções Da decisão Do ouro Do voleibol Feminino Dos jogos Pan-americanos De Cuba Logo em seguida O ouro Do masculino Brasil e Cuba Desde o banco brasileiro Mireia Rodou E foi pro serviço Essa é a Ortiz A levantadora Número 1 No serviço A Mireia Ana Flávia Com Fernanda A joga de ponta Com a Ana Moser Bola brasileira Bola brasileira Podemos chegar Ao décimo Terceiro ponto Desse primeiro set Brasil Doze a oito É a Bandeirantes Ao vivo Para todo o Brasil No show do esporte Decisão do ouro Vôlei feminino Jogos Pan-americanos De Cuba Bell Ana Flávia Tentou Com a munheca direita Mas essa cruzada Da Bell Da regla Bell Foi muito forte Subiu E Cuba rodou Daí a Mercedes Calderon E está na recepção Fernanda China fez a pinta Para a jogada De ponta Da Cilene Explorou o bloqueio E recuperou A bola brasileira Saí a Cilene Inclusive para o Brasil Aqui na rede Bandeirantes Fernanda Venturini No serviço Portis Lília Preparando a bola De meio Para Carvajal E mais uma vantagem Cubana Com Cuba Mexendo Oliveira É a número 11 Sônia Descari Está entrando Ela tem 1,80m de altura 20 anos Deixou a quadra A número 4 Línea Esquerdo Sônia Descari No serviço Forci Fernanda Vem a Ana Flávia Vem Explorando o bloque Da Sônia E da Carvajal Vai para o Saquitina Para o Brasil E houve uma mudança Também Técnica Agora já que A seleção de Cuba Está jogando No 5 E a Sônia Tocou para fora Tentando salvar Uma bola Que o município brasileiro Neutralizou 13º Ponto do Brasil Primeiro 7 13 a 8 Veio de graça Ana Flávia Ponto do Brasil Ponto do Brasil Está pela boa No 1º 7 O Brasil E o tempo Solicitado por Cuba 14 de Brasil 8 Cuba Primeiro 7 Aqui em Havana Bandeirantes O canal do esporte Já estamos de volta Com imagens ao vivo Do polivalente Ramon Fonte 1º 7 Valendo ouro Brasil e Cuba Vôlei feminino É só fechar Fernanda Ina Explora o bloqueio Fecha o Brasil Fecha o Brasil Primeiro 7 15 Brasil 8 Cuba Em 22 minutos De bola em jogo Sai na frente O Brasil Na busca do ouro No fonte Ao vivo Aqui no polivalente Ramon Fonte Havana em Cuba Ilha do esporte São 15 horas e 34 No Brasil 14 e 34 Aqui em Cuba Primeiro 7 terminado Uma grande vitória brasileira 15 a 8 Em 22 minutos Tudo pronto Para o segundo 7 Oliveira Começamos bem Começamos bem né Watson É Conseguimos reagir Colocamos bem o saque Importante Agora a gente ver Como vai atuar O nosso saque E a função da corrente de vento Vai estar contrária Tá legal O Brasil fez 3 pontos De saque Neste primeiro 7 5 de contra-ataque 1 de bloqueio 6 em erros Provocados pelo time cubano É E é um destaque Marcos Que tem que ser colocado mesmo Praticamente quase Todos os pontos Do primeiro 7 Desses 15 a 8 23 pontos Foram consequência De saque forçado As duas equipes Forçaram demais O saque E o surgimento Dos pontos Acabou derivando disso Cuba teve Uma deficiência Problema dos sistemas De jogo E sistemas de infiltração 4-2 Puro e simples O 4-2 Ortodoxo Com 4 atacantes E 2 levantadores A levantadora da rede Normalmente levantava Anteriormente Para as portadoras Hoje o 4-2 É feito com infiltração E a infiltração Transforma esse sistema De uma forma tal Que por vezes Prejudica a recepção Porque toda vez Que você está No fundo da quadra Há apenas 2 jogadores Para receber Foi o que aconteceu Com o Cuba Quando o Brasil Forçou o saque E uma reclamação De todo o time do Brasil De todo o banco Contra o juiz de cadeira O espanhol Gabriel Jimenez Que não marcou O ataque Da cubana Sobre a levantadora brasileira Fernanda Venturini A Fernanda até parou Olhou para o juiz Enquanto a bola viajava Ainda alta Até cair na quadra O espanhol Interpretou Como um combate normal Não marcou A falta do ataque Em cima Da levantadora brasileira O cubo está saindo Na frente Vamos 15 e 8 No primeiro sete Dois minutos De bola em jogo No segundo sete Cuba 2 a 0 Depois de Brasil e Cuba No feminino Brasil e Cuba No masculino Valendo ouro também É o vôleibol Dos jogos Pan-americanos Aqui pela bandeira Serviço da regra Bell Saiu a canhotinha cubana Tem o difícil Para Fernanda Jogou a bola de segurança Para Ana Moser Florão ali O bloqueio Da linha esquerda E o Brasil Tem a porta de bola No saque Ana Flávia Muito forçado Bola cubana Sai Ana Flávia De passagem para você E a Magali Carvajal Sacando na pista E a bola volta Para o Brasil Rodízio brasileiro É, está sendo mesmo O jogo do saque forçado As duas equipes Estão forçando o saque Ao máximo Em todos os pontos Estão derivando Em consequência disso A equipe de Cuba Está indo no fundo Da quadra Para forçar o saque O Brasil não fica atrás Que bola Que defesa Em câmara lenta Você viu Ana Moser Tila e Asilene Então ela veio de graça Para Cuba E a regra Ajeitou para Mireia Que não perdoou Veja como se apana Aqui A galera cubana Do pole valente Ramon Font Líria esquerdo Fernanda Coutina Uma bola de meio Sem bloqueio Que a Tina Se serviu Vamos fazer Brasil Vamos fazer Brasil 2 a 0 Cuba Segundo 7 Ana Moser Muito forçado Muito forçado O saque brasileiro Muito forçado O saque brasileiro Vantagem de novo Cubana Mireia No saque Ida Fernanda Silene Explorou a ponta Do dedo do bloco Da Ortiz Chegou tarde A Mireia Para a cobertura E a Fernanda Venturini Tem o saque brasileiro Essa é a Garota Regla Bel Uma das revelações Da nova safra cubana Fernanda Em cima da Bel Líria Ortiz Forçou Ortiz Ponto do Brasil É o primeiro ponto Brasileiro No segundo set Saiu o juiz Espanhol O árbitro de cadeira 2 a 1 Para Cuba Segundo set Em cima da Bel De novo De recepção difícil Ortiz corrigiu Que sorte A Carvajal Ela tocou Para passar Encontrou Uma clareira Ali no meio Da quadra brasileira Com a Ida Fazendo o peicinho No segundo compasso Chegou tarde E a vantagem É cubana Bandeirantes O canal Do esporte Consórcio Mesbla Vargas disponíveis Nos grupos Em andamento É a cobertura Total Da rede Bandeirantes Aos jogos Pan-americanos De Cuba Hum Mas que serviço Da Mercedes Carveron Ficou difícil A recepção Da Ana Moses Ela veio de graça Para o meio Da rede cubana Reveja 3 a 1 Cuba Segundo set Mais um saque Mais um saque complicado Para o Silene Fernanda foi buscar Ana Flávia Estava muito distante Da rede Facilitou o bloqueio Da Magali Carvajal Quarto ponto cubano No segundo set 4 a 1 O Brasil Brasil não pode deixar Cuba Desgarrar 4 a 1 Pensemos no primeiro set 15 e 8 Em 22 minutos Daí a Mercedes Calderon Você está no show do esporte Da rede Bandeirantes Imagens ao vivo Diretas De Havana Em Cuba Jogos Panamericanos 14 e 41 aqui 15 e 41 aí Que bola na esquerdinha Regravel hein Ela passou Um escute né Em cima da tentativa Da manchete da ida Quinto ponto cubano E o Aston pede tempo Cuba 5 a 1 Segundo set Tempo em Cuba Bandeirantes O canal do esporte Pão feminino Brasil e Cuba Daí o placar Do segundo set 5 a 1 Cuba Cuba já teve essa vantagem Ou essa mesma Distância de pontos No primeiro set E fomos buscar hein Olha a Silene Em cima da Líbia Ortiz Carvajal tocou Tina cobriu Silene Líbia Ficou difícil Para o ataque de Cuba Veja Tão difícil Que quanto a Regravel Tentou a bola de segurança Para Magali Carvajal A atacante cubana Estava muito distante Deixou na rede Rodando a equipe brasileira Tina Mireia Ortiz Ficou de graça Vamos preparar Este contra-ataque Ora Silene muito marcada No passe da Ana Flávia Sem cobertura Então a Silene Ficou no bloqueio cubano Bandeirantes O canal do esporte Turbogás Cofap O melhor amigo do carro E do dono do carro Banco do Brasil Reclama um toque No bloqueio cubano O árbitro de baixo Diz que a bola Não passou da pista O Luiz Gonzales Do Peru E ao sexto ponto Cubano Seis para Cuba Um para o Brasil Neste segundo sete No jogo O Brasil está vencendo Por uma 0-15-8 O primeiro sete Saiu o placar Do segundo sete Para você Vantagem brasileira Silene no serviço Ponto do serviço Da Silene Mais um da Silene Em cima da Mireia É o que acontece É o seguinte Marco É esse problema Da infiltração No 4-2 É um problema crônico O voleibol Foi criado Justamente o 5-1 Em função do extraordinário Levantador japonês O Katsutoshi Nekoda Para os Jogos Olímpicos 68 e 72 Ele era tão bom E tão adaptado Aos seus atacantes Que não havia como Se jogar com o outro levantador O problema do sistema 4-2 É que existem Determinadas passagens De infiltração E que você não pode Contar com a jogadora Lá no fundo Para fazer a infiltração Então o que aconteceu A Silene sacou Justamente na infiltração E tentou sacar de novo Ali Não Sacou mais Para o lado esquerdo Mas se força o saque Ali realmente É um mapa de mim Saiu o Álvaro José Detalhes técnicos Dessa partida Para você Meia dúzia Para a equipe cubana 2 Para o Brasil Segundo 7 Fernanda Venturini Ana Moza Agora sim A bola de segurança Funcionou em cima Do bloqueio Da Carvajal Está rodando A equipe brasileira Ana Flávia No saque Volta Ortiz Bateu na pista Não passou a bola também Ponto brasileiro Ponto brasileiro É o terceiro ponto Do Brasil No segundo 7 Desculpa 3 Brasil Ah Pecamos na rede Bandeirantes O canal do esporte No mapping Seu crédito é automático Experimente e verá Está muito bom o serviço cubano Nessa partida Você viu a dificuldade da China Ana Flávia foi buscar Ortiz Lilian Em cima do bloco individual Solitário da Ana Moza Bola na quadra 7 para Cuba 3 para o Brasil O Banco do Brasil Não patrocina apenas As nossas seleções De voleibol masculino E feminino Patrocina também A meio fundista Carmen de Oliveira Recordista sul-americana Dos 3 e 10 mil metros E inclusive Terceira colocada Nos 3 mil metros Dos jogos Pan-americanos De Cuba Vantagem brasileira Mireia Ali É quase que Impossível Pará-la Essa bola cruzada Esse torpedo Curso Quase em cima Da linha Da área de ataque Da quadra adversária Fica muito difícil Você percebeu Vantagem cubana Olha o saque Em cima da Silene Voltou Como se fosse Uma levantadora cubana Oitavo ponto De Cuba No segundo set 8 Cuba 3 Brasil Álvaro É Marco O jogo Continua sendo Regido Pelo saque Forçado É saque Forçado De cá Não é ponto Bloquinho Não Não está acontecendo Nada disso Está acontecendo Tanto para o Brasil No primeiro set Como para a Cuba Neste segundo set É um jogo De saque Violentíssimo As duas equipes Estão forçando Demais o saque Aproveitando O fato De que você Chega bem No fundo da quadra Pode o saque Passar De uma forma Arrasante Sobre a rede As minhas Estão de fato Fazendo isso E estão quebrando A recepção adversária Está certo 9 a 3 Cuba China Voltando com o Brasil Explorando o bloco Ali da número 13 Mercedes Cadeirão Ana Moser Vai no serviço Desde a rede brasileira Nesta passagem Do segundo set Com Fernanda Venturini China E a Silene Ana Moser No saque Bom saque Em cima da regra Ficou de graça A brasileira E houve o toque Da cubana na rede Ponto brasileiro Ponto brasileiro É o quarto ponto Embora o placar Não tenha sido Movimentado ainda Porque há essa discussão Diga o nível O primeiro águia Que vai falar Para o segundo É que quem manda É ele Quem tem que apitar A bola É ele Ele não apitou nada É dele que vale A marcação O segundo É auxiliar apenas Está aí confirmado O quarto ponto Veja Foi claro O toque Do antebraço Da cubana Na fita Quando a Silene Batia a bola As imagens Dispensam legendas 9 a 4 Mireia Em cima da Fernanda E da Fina Uma grande jogadora Uma grande atacante Essa número 3 Mireia Saiu pra cá 9 cuba 4 Brasil Segundo 7 Uma transmissão Ao vivo Da Bandeirantes Pra você Direto de Cuba O saque cubano Continua Arrasador Não há defesa Que faça o passe E sair Que o Aston Preca o jogo E pede tempo Tempo em Cuba Bandeirantes O canal do esporte Bola da Fina na ponta Funcionou muito ontem Foi dentro Foi dentro O disparo Da Magali Carvajal Foi dentro 11 para Cuba 4 para o Brasil Segundo 7 Saiu nível de concentração Não É uma dificuldade Mesmo na recepção Eu vi que o Brasil Fez muitos pontos De caixa E agora Só tem dificuldade De passar Veja o que é o voleibol A bola fácil Da Silene Aqui Na entrada Da rede Não caiu E esse bloco No desespero Lá na saída Da rede Funcionou E valeu Está rodando o Brasil 11 a 4 Foi dentro O serviço Da Fernanda Venturini Na paralela Em cima da linha O juiz de cadeira Estava absoluto Confirma o ponto brasileiro 11 para Cuba 5 para o Brasil Bom saque da Fernanda Ponto brasileiro Ponto brasileiro Ponto brasileiro Na recepção complicada Amorcece o bloqueio cubano Grande rali Grande momento do jogo Iza Que defesaça Fernanda Silene Por ponto Por ponto Por ponto em Foi um momento bonito Maravilhoso Desse segundo sete Aqui em Cuba Aplausos do público Para Brasil e Cuba Segundo sete 11 para Cuba 11 para Cuba 12 para o Brasil Bandeirantes O canal do esporte Guaraná Antártica Este é o sabor Álvaro José Grandes momentos Agora A esta altura No segundo sete E o O jogo do saque Forçado Acaba fazendo Com que a equipe Que consiga mesmo Passar uma bola Forçada Empinar uma bola Na entrada Na rede Acabe tendo A iniciativa Cuba tem muita Potência Neste estilo de jogo Tanto brasileiras Como cubanas Estão forçando Demais o saque O Brasil teve uma boa sequência Do a Fernanda E deu um outro tom A partida Mas há necessidade De manter a constância Neste jogo De saco forçado Saiu ali para fora Da quadra A paralela Saída Aqui na entrada Na rede brasileira 12 para Cuba 3 para o Brasil Segundo sete Eda Portis veio buscar Carvajal Carvajal só passou Fernanda Estava marcada A bola de meia Da Filene Ida na ponta Estava marcada A bola de ponta Da Ida Ficou no bloco cubano 13 para Cuba Meia dúzia Para o Brasil No segundo sete O Brasil venceu O primeiro 15 e 8 Você se lembra Bandeirantes O canal do esporte Banco do Brasil Patrocinando a transmissão Dos jogos pan-americanos A presença segura Nos momentos de decisão Foi em vão ali A tentativa Saída 14º ponto cubano Neste segundo sete Está pela boa A equipe da casa 14 a 6 O Brasil venceu O primeiro 15 e 8 Cuba está vencendo O segundo 14 e 6 É o jogo Que vale ouro Nos jogos Pan-americanos Aqui de Cuba Fuleibol feminino Fernanda Ainda passou Cobriu de qualquer maneira Na Flávia Olha a Cuba A esquerdinha Da Anabel No bloco Da Filene Vesta Cuba O segundo sete 15 para Cuba Meia dúzia Para o Brasil Em 19 minutos De vôlei-jogo Tudo igual Na busca do ouro Do vôlei feminino Um Brasil Um Cuba Voltamos já já Para o terceiro Bandeirantes O canal do esporte Voltamos de volta Com imagens diretas Do polivalente Ramon Fonten Havana Cuba A ilha do esporte Um a um É o jogo Que vale ouro No voleibol Feminino Dos jogos Pan-americanos 15 e 8 Brasil Primeiro sete 15 e meia dúzia Em 19 minutos Cuba No segundo sete Esse é o técnico Cubano Álvaro José Tudo pronto Para o início Do terceiro sete Bem Marcos Os dois sets Nós Eu vou ser até repetitivo Aí Os dois sets Nós de fato Tivemos apenas Poucos registrados Em função De saque forçado E o saque forçado De uma forma excepcional As equipes Não conseguiram Adequar Percepções Suficientes Para manter O padrão De ataque O padrão De jogo Até de rali Foi mesmo Um jogo Na paulada Um jogo De saque forçado Em que No primeiro sete O Brasil Conseguiu se impor No segundo sete Cuba se impor A seleção brasileira Tem que passar melhor Que a cubana Por que tem que passar? Porque o Brasil Joga com menos potência Que Cuba E mais velocidade E para jogar com velocidade Com a primeira bola Há necessidade Do passe perfeito E mais O Brasil Que jogou Um primeiro sete Tranquilo Teve uma intranquilidade No final do segundo sete E por isso A distribuição do Brasil Foi deficiente Olha aí Os erros de passe A Ana Mouser Rodou em função Da sua condição individual O atero para Cuba Comecinho do terceiro sete Ao vivo Para você No show do esporte Pela Rede Bandeirante Toma isso em cima Para a levantadora Ortiz Deu bloquinho brasileiro Regra Bell Explora a ponta Dos dedos da ida Roda de novo Com a equipe de Cuba Primeiro minuto Do terceiro sete Está tudo igual Um a um Brasil venceu o primeiro Cuba venceu o segundo Cuba está saindo Na frente Um a zero Nesse terceiro sete O saque da regra Bell Foi na pista A vantagem é brasileira Veja a concentração Da Selene Bom saque Ortiz Essa bola de meio Da Carvajal Essa bola de meio Da Carvajal Bebeza Grande impulsão Dessa atacante cubana Que já está no serviço Está na plaga da recepção Fernanda A bola de segurança Para a Moza Deu cobertura Da Mireia Lilia Na saída Da rede cubana Explorando o bloco brasileiro Segundo ponto de Cuba Dois a zero Saiu o placar Para você Muito postado O saque Da Magali Carvajal É só uma foto de bola A equipe brasileira É a Rede Bandeirantes Ao vivo Direto da Ilha do Esporte Cuba Jogos Panamericanos Um jogo que vale ouro Para Brasil e Cuba No vôlei feminino Daqui a pouquinho Vale ouro Para Cuba e Brasil No vôlei masculino Logo após O feminino Você vai acompanhar Tudo aqui No show do esporte Da Rede Bandeirantes A quadra aqui Está molhada Jogo parado Bandeirantes O canal do esporte Acabando esse partido É que é a prevenção O feminino Topper Bailatec Um impulso Na sua carreira de atleta Dia esquerdo Perde o serviço cubano Colocando o saque na rede A vantagem volta Para o Brasil Vamos fazer Vamos fazer Dois a zero O Brasil não pode deixar Cuba desgarrar No marcador Ida Grande serviço Deio de graça Silene Fernanda Anamô Moser Ponto do Brasil Ponto do Brasil Na bola de ponta Tocou na cubana ainda Quadra cubana Acertada em cheio Pela Anamô Na diagonal Dois a um Para o time de Cuba Líria Mireia Bloque duplo Da Fernanda Venturini Da Tina Saindo Você toma vantagem A equipe cubana São as emoções Dos jogos Pan-americanos Em cobertura Total Da rede Bandeirantes Para todo o Brasil Hoje é o último dia Boa cobertura Da ida A deixadinha de segunda Da Fernanda Da Fernanda Venturini Boa tarde Brasileira Daí a Fernanda Anamô É mais favorável A sua canhota Qual serviço Da Mercedes Descaldeirão Complicou a recepção Da ida Ponto cubano 3 a 1 Daí a Mercedes Descaldeirão E saiu placar Para você conferir Anamô Fernanda No meio No meio Pratina Boa cobertura Da Mireia Mas é o Cis Acabou tocando A bola Na antena E quase que derrubou O juiz espanhol Ali Na cadeira E a vantagem Volta para o Brasil 3 a 1 Para a Cuba Grande serviço Da Fernanda Em cima Da Mercedes Descaldeirão Ponto do Brasil E o ponto do Brasil 3 a 2 Estamos no terceiro 7 aqui em Havana Bom serviço Da Fernanda Mas ela ficou A caráter Para a Regla Belo Que sentou Para a esquerda De novo Veja Por aí A diagonal Sai sempre Fatal E ele passou Para o juiz Quarto ponto cubano 4 para Cuba 2 para o Brasil Bandeirantes O canal do esporte Ford Versalhes Estilo e personalidade A Regla Bell Está fazendo a festa No ataque de ponta Da equipe de Cuba E o técnico brasileiro Para o jogo Estamos no terceiro 7 No jogo 1 a 1 No 7 Cuba 5 a 2 Tempo em Cuba Bandeirantes O canal do esporte O esporte Com a decisão Do ouro Do vôlei Feminino Jogos Panamericanos Álvaro José Momentos difíceis Para a equipe brasileira O Brasil tenta Forçar Às vezes O saque Mas quando é O saque Aquele saque Para ponto Bem forçado A não ser A Fernanda Venturini Do teste anterior Para isso Que está conseguindo A precisão No saque forçado As demais jogadoras Brasileiras Estão errando Quando forçam Demais o saque Cubanas não O saque forçado Está natural De parte delas E o passe O Brasil Também está ruim Em relação ao passe Cubano Não tem condução Não São juiz Essa da Ortiz Na bola de tempo Para a Mireia O juiz Diz que não Então Sexto ponto Da equipe cubana Desde a dois No terceiro set Tina Fernanda Com a Ana Flávia Só passou Ortiz Com a bola de meio O bloquinho da Cirene Subiu antes do tempo Quando ele vinha caindo É que a Carvajal Tocou Sétimo ponto De Cuba Sete para Cuba Dois para o Brasil Estamos no terceiro set Aqui em Havana Bandeirantes O canal do esporte Ou você usa O amortecedor Do Au Au Ou Bial TurboGas Cofap Serviço da regra Belo Veio de graça Para Cuba Mireia Olha a cobertura Da Fernanda No toque da Carvajal Tina Só passou Contra-ataque cubano Ortiz Mireia Crava Mireia Na entrada Da rede cubana Um pontaço De levantar A galera Oito para Cuba Dois para o Brasil O Brasil está mexendo O Li Velho Mamutou Caiapilene Número 9 Entra Adriana Número 3 Ontem Essa substituição Deu certo Exatamente No terceiro set Contra o Peru Quando o Brasil Quando o Brasil Perdia por 12 a 4 Oito a dois para Cuba Terceiro set Regra Belo No serviço Serviço Que banda arrasadora Não há defesa Para resistir Até agora A Dona Moura Foi uma levantada Para Mireia Nono ponto Da equipe de Cuba Nova 2 Terceiro set E tempo Da equipe brasileira Bandeirantes O canal do esporte Esporte 16 E 9 Aí no Brasil São imagens ao vivo Do show do esporte Dos jogos Pan-americanos Em cobertura total Pela rede de Bandeirantes Agora começa a funcionar Tudo na equipe cubana O botinho de ponta A bola de meio A diagonal 10 Para Cuba 2 Para o Brasil Terceiro set Regra Belo Olha que dificuldade Da Ana Moza Boa paralela Da Adriana Na preparação Da Fernanda Venturini Respire E roda a equipe brasileira Daí a Adriana Bateu a paralela E foi para o serviço A quadra está molhada Ali no fundo Da defesa cubana Bandeirantes O canal do esporte No Mapping Seu crédito é automático Experimente e verá 10 a 2 Cuba Estamos no terceiro set A bola da Ortiz Deu tempo Da Carvajal subir Trocar de mão Escolher a mais favorável Para pintar o bloqueio brasileiro Veja Largou de esquerda Vantagem cubana Ana Flávia Ana Flávia com o Fernanda Boa bola de tempo Ali no meio da ida Trabalhando com a Fernanda Rotando a equipe brasileira Ana Flávia no saque Torcina cubana Faz uma festa danada Aqui No polivalente ponto Ana Flávia Em cima da Carvajal Ortiz A bola de tempo Com a Mercedes Calderon A defesa brasileira Postou para fora Fantagem de Cuba 10 a 2 Cuba Neste terceiro set Lívia esquerdo No saque Em cima da Ana Flávia Fernanda A ida O bloque A bola caiu dentro ainda Caprichosamente Correu a pista E caiu na quadra brasileira Décimo primeiro ponto cubano No terceiro set O Brasil troca levantadora Oliveira A inversão do 4-1 Mesma coisa que aconteceu ontem Exatamente no terceiro set Quando a gente perdia Tratuba Aliás O Peru Entrou a Kermi No lugar da Fernanda Número 1 do Brasil Entrou a Fofão Saiu a Ana Flávia Saíram Fernanda e Ana Flávia Entraram Fofão e Kermi Saí a levantadora Fofão E o técnico brasileiro Watson Lima Começando com o árbitro peruano Luiz Gonzales Estava conferindo Tendo seu segundo tempo mesmo Segundo tempo Fofão Ana Moser Olha a cobertura da Fofão Ida Ana Moser O giro foi muito forte Muito alto A bola é cubana Sai Ana Moser inteira pra você Doze Cuba Dois Brasil Terceiro sete Na decisão do ouro feminino Ida só explorou A ponta dos dedos da Mireia Vantagem do Brasil Confira o placar aí Ida Com o saque em cima da Carvajal Lilian A Mireia Com categoria Girou o corpo no ar Girou o bloqueio duplo Deu uma largadinha de direita Uma diagonal curta Vantagem pra equipe de Cuba Olha o serviço em cima da Adriana Com o sensor Tira E agora sim Ana Moser explora ali A Mercedes Calderon Vantagem brasileira Já temos 14 minutos de bola em jogo Neste terceiro sete No serviço da Ana Moser Em cima da Carvajal Portia fica no bloco Ponto do Brasil Terceiro ponto brasileiro Terceiro sete Doze para Cuba Três para o Brasil Primeiro sete foi brasileiro Quinze e oito Em vinte e dois minutos Segundo sete cubano Quinze e seis Em dezenove minutos Terceiro sete Cuba vai a frente Doze a três Em quinze minutos de bola em jogo É o show do esporte Mostrando as emoções Do último dia Dos jogos pan-americanos Kerley Em cima da Carvajal Ponto do Brasil Ponto do Brasil Mais um ponto brasileiro Doze para Cuba Quatro para o Brasil Terceiro sete em Havana Ana Moser O saco tático difícil Veja o passo como sai complicado Ficou de graça Ana Moser Poupão Colou de Padreana Mesmo assim ela bateu Ortiz no contra-ataque cubano Péu de esquerda Só quem quer lhe E a bola volta Para a equipe de Cuba Bandeirantes O canal do esporte Guaraná Antártica Este é o sabor A torcida cubana Toda em bandeirada Dessegando esta vitória parcial Do terceiro sete Doze a quatro Os cubanos fazem questão das medalhas de ouro Do voleibol masculino e feminino Para manterem vivas as esperanças E superarem os Estados Unidos E superarem os Estados Unidos No total de medalhas de ouro Treze para Cuba Quatro para o Brasil Terceiro sete Ana Moser Kerley Chamou o ataque de trás Da Ana Moser Estava desatento ali A formação da rede cubana Quando a Lívia foi buscar Este ataque de fundo A vantagem é brasileira Técnico cubano Mandando o seu recadinho ali Enquanto o pessoal Enxuga a quadra Do lado cubano Este é o banco brasileiro Kerley Forçou muito a Kerley Nem ela gostou Conferiu É que Orquídez devolveu a gentileza E a vantagem retorna para a equipe brasileira Treze Cuba Quatro Brasil O terceiro sete Por isso E a canhotinha Regra Belo Agora bateu a paralela Cuba pode chegar ao seu décimo quarto ponto No terceiro sete E passar a frente Do marcador do jogo Por enquanto tudo igual Um a um Brasil 15 e oito no primeiro Cuba 15 e seis no segundo Adriana 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 que serve grande atuação Monta em contas peruanas Você se lembra Bom saque Em cima da esquerda Deu no que deu Deu no que deu né A defesa fica difícil A levanta durante Tem que se deslocar Preparou para a Mireia Muito longe da rede Ponto do Brasil Treze para Cuba Cinco para o Brasil Mais um ponto brasileiro Treze Cuba Meia dúzia Brasil Estamos no terceiro sete No jogo tudo igual Um a um E o tempo solicitado Pelo banco cubano Terceiro sete Treze Cuba Seis Brasil Montou muito saque Treze para Cuba Meia dúzia para o Brasil Estamos no terceiro sete No jogo tudo igual Um a um Carvajal Fina Fofão de segunda A Mireia Quando subiu Com o choque de segunda Do Fofão Acabou invadindo por baixo O árbitro peruano Que trabalha em baixo Luiz Gonzalez Percebeu Fantagem brasileira Por isso Na bola de tempo ali Com a Mercedes Cadeirão O Brasil foi buscar Deu defesa Contra-ataque cubano Adriana Grande defesa Nesta paralela da Lília Brasil só passou Carvajal Ortiz Lília Uma medalha em cima da tira Mas valeu Esta medalha A bola foi defendida Veja o rali do sete Para fora Diagonal da Lívia Esquerda Sétimo ponto Brasileiro No terceiro sete Três de Cuba Sete Brasil É um grande jogo São duas grandes equipes Não é de graça Que estão aí Disputando ouro Do vôlei feminino E a bandeirante Conferida Para você E agora a Mireia Travasou tudo Ali em cima da ida Bola bateu no rosto da ida Vantagem cubana Lívia Esquerdo No saco Adriana Popão Ida Tentou o troco Mas a Mireia Seis do bloco Décimo quarto ponto Cubano No terceiro sete Está pela boa Para virar o jogo A equipe da casa 14 Cuba Sete Brasil Adriana Popão Ana Moza Grande bola da Ana Moza Em cima da Magali Carvajal Ainda tive o Brasil Vantagem brasileira Ida Saque difícil Em cima da Bel Mireia Deu o bloco da Mireia Cai a bola Cai a bola Ponto brasileiro Ponto brasileiro 14 Cuba 8 Brasil Terceiro sete São as emoções Do jogo que define A medalha de ouro Do voleibol feminino Jogos Pan-Americanos de Cuba E logo após o feminino Você sabe que a medalha de ouro Do voleibol masculino Brasil e Cuba Tudo aqui pra você No show do esporte Da Rede Bandeirante Ida Olha o ponto brasileiro Na falha Ali do ataque cubano Mercedes Calderão Passou do ponto Nono ponto brasileiro Veja o árbitro de cadeira O espanhol Gabriel Jiménez 14 14 Cuba 9 Brasil Vida Vida Quase que ela pega lá A cartinha da linha de fundo Por pouco Mireia São sete points cubano Fofão Fofão Eu defesa o ataque Calderon Calderon Enquanto a quadra É insuta Lilian Abel 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 Até que aquele amorteceu Guiliana Flávia Está em fofão E quer Número 14 para Cuba 9 para o Brasil Terceiro 7 No jogo 1 a 1 Primeiro 7 15 e 8 O Brasil Segundo 7 15 Meia dúzia Cuba Está aí a Fernanda O ataque em cima da Mercedes E a constante do jogo A bola de ponta Para Regra Belo E a canhotinha Fulminante Mais um set Point cubano Ortiz Em cima da Ana Moza A bola ficou muito alta Para Fernanda Regra Belo No meio da rede 15 para Cuba 9 para o Brasil 25 minutos de bola em jogo Vira o jogo Cuba Na decisão do ouro Bola em feminino Agora Cuba 2 a 1 Voltamos já já Para o quarto set Bandeirantes O canal do esporte Esporte Cuba Jogos Pan-Americanos Decisão do voleibol feminino Em jogo a medalha de ouro Voleibol feminino Cuba e Brasil Alô Marco Alô Marco Alô Marco Brasil 15 e 8 Segundo Cuba 15 e 6 Terceiro Cuba 15 e 9 No jogo Cuba 2 a 1 Elia Júnior Um abração a você Marco Marco Oliveira e Alvinho Estamos ainda neste quarto set Com a mesma pergunta O Brasil será ouro ou prata No voleibol feminino Daqui a pouquinho masculino Já passamos dos 17 mil Telefonemas Marco A proporção é para cada dois palpites Para o ouro Temos um para a prata 11.500 palpites apostando no ouro 5.079 palpites apostando na prata O Brasil inteiro continua ligando para cá Concorrendo aos nossos prêmios E as lembranças do show do esporte Em ritmo de pan-americano Marco Ok Elia Então o amigo da rede Bandeirantes Já sabe né É continuar ligando Conversando com as nossas recepcionistas E dizendo Da Brasil Ou da Cuba Da ouro Ou da prata Tudo pronto para o quarto set Cuba 2x1 no jogo Oliveira e o Júnior É nossa pergunta lá em São Paulo Lá no Brasil É se dá ouro ou dá prata Para que dê ouro Nós temos que fazer o que nesse quarto set Nós temos que passar Como faltou no outro set Temos que passar Se estiver passando O jogo está equilibrado Está desequilibrando muito É a recepção É verdade Álvaro José Serviços cubanos Fulminantes Complicada a recepção E consequentemente o passo do Brasil É nesse jogo O destaque forçado Ganha quem passar melhor Não é que a equipe de Cuba Tenha um passo excepcional É que ela tem Artifícios Para sair de uma situação difícil Qual o artifício? Botar a bola para o alto Na recepção Uma das duas levantadoras Vai lá Ajeita a outra A bola alta Na maioria das vezes A Mireia Luiz Termina Finalizando a jogada A Mireia é quase que marcável Um dos maiores atacantes do mundo E faz com que o Brasil Tenha extrema dificuldade Aliás a seleção brasileira Está cometendo vários erros A partida Não são erros apenas De recepção Não O Brasil está cometendo erros Também na distribuição Das bolas No levantamento E o ataque brasileiro Está bem marcado Pelo time cubano E é um negócio É que um passo Não dá para jogar Com bola rápida Muito bola alta E saiu o primeiro ponto cubano No quarto teste Uma zero para Cuba Ana Mozer Fernanda Uma largadinha da Adriana Na cobertura Da Ortiz A segunda da Fernanda E a cobertura da Mercedes Agora a Mireia ficou No bloco da Fernanda Chegou batendo ali A líria esquerda E a Ana Mozer Não conseguiu deter 2 a 0 Para Cuba Quarto 7 Bandeirantes O canal do esporte Seus cruzados Sem bloqueio Precisam de uma recepção Com a segurança Do Banco do Brasil É a decisão Do ouro feminino Voleibol Ao vivo Para você No show Do esporte Da Bandeirantes Tem Adriana Explorando o bloco Ali Da Magali Carvajal Vantagem brasileira No saque Fernanda Venturini Ligue agora Converse com as nossas Recepcionistas Arrisque o seu palpite A bola volta para Cuba Brasil venceu o primeiro set Você se lembra 15 de 8 em 22 minutos Ganhou o segundo Cuba 15 de 6 em 19 minutos Cuba ganhou o terceiro 15 de 9 em 25 minutos Da 2 a 1 para Cuba Na decisão do vôlei feminino No 4x7 4 a 0 Um ponto de saque Da Magali Carvajal E o técnico brasileiro Freca o jogo E pede mais um tempo 4x7 Cuba 4 a 0 Tempo em Cuba Bandeirantes O canal do esporte Pode surpreender Que Cuba Não é que Cuba Esteja Tenha crescido No jogo tanto Eu acho Que quem caiu muito Foi a equipe brasileira O Brasil é que não Não se apresentou Como Como O primeiro set Como nós Apresentamos O primeiro set Então o time Estou achando Pouco determinado É momento O time também Se imbuir um pouco De um espírito mais forte Para tentar buscar Essa medalha Para tentar Mudar um pouco Essa forma de jogo Que esse jogo Agora ficou muito feio Ficou muito tranquilo Para Cuba 4 para Cuba 0 para o Brasil É o placar Aí neste 4º 7 No primeiro set O Brasil Venceu por 15 a 8 No segundo Cuba 15 a 6 No terceiro Cuba 15 a 9 O Brasil Recupera a vantagem Neste 4º 7 4 para a seleção Cubana 1 para o Brasil Trabalhando o Mireia Ali em cima Da jogadora Adriana Vantagem para a seleção Cubana Daqui a pouco Também as emoções Na final No masculino Brasil e Cuba Com Paulo Stein E Enio Figueiredo Sacando o Mireia Esquerdo Vantagem para a seleção Do Brasil Logo após O jornal Da manchete Tem um show De gols 20 para as 11 Da noite O toque de bola A diagonal Em cima De Tina Outra vez Bola para a seleção De Cuba Trabalho da jogadora Ida Batida da Ana Mose Levantamento da Lília Ali em cima Da Fernanda Outra vez Bola para a seleção De Cuba Sex Boys A dança erótica Masculina Que está enlouquecendo As mulheres Em São Paulo Veja no programa De domingo Logo mais 8 da noite Levantamento De Tânia Ortiz Saque no bloqueio Vantagem para a seleção Brasileira Vai para o saque Ana Flávia Na Câmara Na Flávia O levantamento De Lília Em esquerdo Chegando ali Na diagonal Mireia Outra vez Vantagem Para a seleção De Cuba Confere o placar Aí Cuba 5 a 1 Neste Quarto set Sacando Magali Queimou Recupera a vantagem A seleção brasileira O Brasil tem que vencer Este set Para disputar No quinto A medalha de ouro Saque da ida Saque da ida Levantamento De bola Feito pela Magali Toque no bloqueio Brasileiro Lá atrás A Adriana A Fernanda Levantou Vem de trás Da linha dos 4 metros Dos 3 metros Ida Número 4 do Brasil Recupera a vantagem Para a seleção brasileira Neste quarto set Mais um ponto 2 para o Brasil 5 para a Cuba Você confere Você confere aí Saque da ida Levantamento de bola Feito pela Lília Trabalha a seleção cubana Levantamento da Lília Jogadoras do Brasil Reclamam da arbitragem Ponto brasileiro 5 para a Cuba 3 para o Brasil Bom momento para o jogo Hein, Enio? É, o Brasil começa Vamos ver Esses pontos Dão alegria Este time do Brasil O Brasil volta a jogar Com mais determinação Para poder tentar Alguma coisa Não, passou essa bola Então o Brasil precisa Acreditar mais no jogo E tentar buscar Tentar Essa é a chance É o quarto set E não tem mais Não tem outro Não vamos ter outra oportunidade Então tem que tentar tudo 5 Cuba 3 Brasil Vantagem cubana A batida da ida 6 para a seleção de Cuba 3 para o Brasil Confere o placar O saque da Tânia Ortiz Bola levantada pela Fernanda Chegando lá de trás da Ana Moser Levantamento da Mireia Bola bate no bloqueio brasileiro Ana Moser 7 para a 6 3 para o Brasil Bandeirantes O canal do esporte Ford Versalhes Estilo e personalidade Está rodando a equipe brasileira 2 para Cuba 1 para o Brasil Estamos no quarto set 8 para Cuba 3 para o Brasil Primeiro set Brasil 15 e 8 Segundo set Cuba 15 e 6 Terceiro set Cuba 15 e 9 Neste quarto set 8 para Cuba 7 para o Brasil Valendo ouro No vôlei feminino Dos jogos pan-americanos Foi buscado na Flávia De defesa Mas no ataque de trás A Ana Moser Na bola saiu Fantasma cubana Continuem ligando Começando com as recepcionistas Do show do esporte Precisando da ouro Ou da prata Para o Brasil Há muitos prêmios Para você No final do show Do esporte de hoje Ligue agora Logo após O vôlei feminino A decisão Do vôlei masculino Brasil e Cuba A invasão ali Da linha esquerda O Brasil retoma A vantagem Veja a Ana Moser Semblante preocupado Da grande atacante brasileira Você percebeu Saque da Fernanda Venturini Olha o bloco funcionando Da Tina e da Adriana Uma marcação perfeita Em cima da Magali Carvajal 8 a 4 Cuba vai levando Esse quarto teste Se vencê-lo Defenderá A sua medalha de ouro No vôlei feminino Dos jogos pan-americanos Ficando o Brasil com a prata Tão distante assim Tão distante assim 8 a 5 Portis Bom bloqueio da ida Olha o Brasil Vai ter que passar na Fernanda Bel Bel Portis Mireia Imarcável Impressionante Essa atacante de ponta cubana Veja o bloqueio Reveja o lance Vantagem para a equipe de Cuba 8 para Cuba 5 para o Brasil Estamos no quarto SESC aqui em Havana É uma transmissão ao vivo Da rede Bandeirantes 15 horas e 40 minutos Em Cuba 16 e 40 No Brasil Fernanda Agora sim A bola rápida Da China funcionou Ela explorou ali O toque da Caldeirão Vantagem brasileira Bandeirantes O canal do esporte Vantagem cubana Mireia no saco Adriana Fernanda Mais uma do meio da China Melhor da ida Pegando ali sem marcação Numa jogada característica Da ida Botando de novo A equipe brasileira O time do Brasil mudou Saiu Fernanda Aventurinha Levantador Entrou Kelly Primeiro ela vai tentar Um ponto de bloqueio E depois então Na invenção do 5 1 deve entrar Fofão número 5 É isso Aumenta a estatura Da rede O técnico brasileiro Nesta passagem Ana Moser Kelly E a ida Ana Flávia no saco E a bola de meio Da Mercedes Calderon Implacável A vantagem é cubana Para completar a inversão Bandeirão Adriana Fofão A repetição da mesma jogada E agora sim Foi defendida Foi defendida pela Mireia 9 Cuba 6 Brasil Eu sei Cuba não conseguiu disparar O Brasil está mantendo aí A distância Se acreditar um pouco mais A equipe brasileira Vibrar um pouco mais Por cima Oi Marco Elias Só lembrando a você Os amigos do show do esporte Que podem continuar telefonando Já temos mais de 17 mil palpites E as cubanas firmes e fortes por aí As brasileiras também mantendo Um alto nível de jogo Cuba tem 12 mil palpites O Brasil tem agora Pela medalha de prata 5.309 Pela medalha de ouro 12.009 palpites Vamos lá Marco Muita sorte aí Vamos lá Elias Vamos acanditar 10 para Cuba Meia dúzia Para o Brasil Está rodando a equipe brasileira Nessa deixadinha Da Ana Mozart Que está no serviço É a jornada final Dos jogos Pan-americanos De Cuba 91 Com cobertura total Pela rede bandeirante Você acompanhou jogo a jogo Ponto a ponto Corrida a corrida Medalha a medalha E no caso né Cortada a cortada Mais uma cubana Regla Belo Vai para o saque O clube está levando o jogo 2 a 1 Perdeu o primeiro 7 Mas venceu o segundo E o terceiro Está ganhando O quarto 7 11 para Cuba Meia dúzia Para o Brasil É a decisão Da medalha de ouro Do voleibol feminino Dos jogos Pan-americanos E o segundo tempo Do técnico brasileiro Neste quarto 7 11 Cuba Meia dúzia Brasil Bandeirantes O canal do esporte Juntos em Cuba 16 e 46 No Brasil É o jogo esporte ao vivo Na decisão Da medalha de ouro Do voleibol feminino Dos jogos Pan-americanos De Cuba Estamos no quarto 7 Cuba 11 Brasil 16 e 62 Oliveira Sai fofão Volta Número 13 Ana Flávia Saiu a jogadora Kerley Número 1 Voltou Fernanda Venturini Na inversão Do 5 1 E a Fernanda Está no saque Serviço da Fernanda Portis E a chegada De ponta Da Mireia Em cima Da ida Retomando A vantagem Para a equipe Cubana Travajal Recepção Complicada Da Adriana Cobriu Lá A Fernanda Venturini Só passou Para a Ana Flávia De novo A Mireia Agora Na paralela No pé Da Ana Bolger Décimo Segundo Ponto Cubano Doze Para Cuba Meia dúzia Para o Brasil É a decisão Da medalha de ouro Do vôlei Feminino A bola Foi muito Pática Da Fernanda E agora Se complicaram A Fernanda Patina Décimo Terceiro Ponto De Cuba Treze Para Cuba Meia dúzia Para o Brasil Cuba A dois Pontos Da medalha De ouro Do vôlei Bão Feminino Olha Olha Descantinho Está O que Descobri O Adriano As cubanas Estão fazendo Fonte Fazendo Grazinha Para as brasileiras Décimo Quarto Ponto De Cuba É o Match Point É o Medalha De ouro Point Quatorze Meia dúzia Para a equipe De Cuba Quarto Sete Cuba Dois a um No jogo Olha a subida Trava a Miréia Mais uma Paralela Feça Feça o jogo Cuba 15 a 6 No quarto Sete Três Para Cuba Um Para o Brasil Cuba Medalha de ouro Brasil Com todos os méritos Medalha de prata No voleibol Feminino Dos jogos Panamericanos De Cuba Oliveira Bem Agora jogadoras Vão ser complementadas Cuba faz uma festa Danada Está aqui o técnico O senhor Lima Pelo esporte total Vale a medalha de prata A gente tem que Comemorar Há 28 anos Que a gente não ganhava Num panamericano Uma medalha No bastante Do voleibol Feminino É Eu acho que é Um bom resultado Para nós Fizemos um bom Primeiro set Depois Erramos demais Da fronta Na parte da excepção E o que está faltando Para a gente Exatamente É esperta Cuba E tanta Rússia Fina Grandes equipes Que a gente possa conhecer Se crescer mais E ver principalmente Aonde temos que melhorar Não podemos evitar Logando com o time Vagabundo E as partes são muito boas Nós temos muito Para melhorar E a equipe Tem capacidade para isso E essa melhora Pode aparecer Com a seleção permanente Eu acho que é o grande caminho Porque com a seleção permanente Você teria mais tempo E mais tranquilidade Inclusive Para participar Dos grandes correios Você é técnico De minas cenas E do masculino Você vai trabalhar No feminino Com a seleção permanente Ou volta para o seu clube Eu volto para o meu clube Até a temporada De 92 Não muda em nada O planejamento Da seleção brasileira Agora A partir da Olimpíada De 96 É que vai haver Uma operação Mas até a Olimpíada Todo o planejamento Da seleção está feito O Minas está ciente disso Então não há nenhum problema Com relação ao problema De técnico Tá legal Tá importante O técnico de 4 O Brasil Foi um voleibol feminino E de repente Agora o basquete Não deu Mas o voleibol feminino Veio para essa final E jogou com um grande time Que é a Cuba Eu acho que a única coisa Muito chata É você acabar Um campeonato perdendo Então dá esse baixo astral Mas com certeza Foi uma grande vitória A nossa vitória contra o Peru Ontem foi Que valeu o campeonato E a equipe de Cuba É uma equipe muito forte Eu falei ontem Que se a gente só conseguiria Ganhar de Cuba Se jogasse muito bem O tempo todo Oscilamos muito Não conseguimos sacar bem O jogo inteiro Isso é difícil segurar O espaço do nosso maior problema Em função desse jogo Foi nosso espaço E o nosso saque Caiu muito E certo momento do jogo E elas com o espaço na mão É difícil São três bolas O tempo todo Elas com três atacantes Na rede Ficou difícil pegar Tá legal Tá aí portanto A jogadora Ana Moura A jogadora brasileira Que estão saindo Tudo bem Maurício Agora vamos para a decisão No masculino Vamos 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 lá É Temos uma de prata Temos uma de prata Garantida Mas vamos Em busca da de ouro Vamos Agora a gente vai tentar Ganhar Nessa melhora de ouro Tá legal Tá aí portanto O Maurício As jogadoras Saíram rapidamente Tá aqui a Fernanda Também levantadora Do time brasileiro Fernanda Eu acho o seguinte Amigo Mira cá O sapato Também É de borracha Sim 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 Carminta Carminta Deixa eu falar com ela Sim Graças Sim Obrigado.